Música Olá, muito bom dia! Já estamos começando o seu Carazural e na edição de hoje você vai ver que o curso de agronomia da Unifespa completa 20 anos. E nós vamos até o campus conhecer um pouco mais. Veja também que o governo do Pará anuncia na COP um investimento de R$ 472 milhões para a bioeconomia paraense. Essas e outras informações você acompanha agora no seu Carazural. Música Muito bom dia! Já estamos começando mais uma edição do seu Carazural. Hoje um domingo abençoado. Obrigado a você que já está ligado aí na TV Caraz, o seu canal 7.1. Mas antes de nós irmos para as informações, já quero aproveitar aqui e falar para você da R-Rap. Na hora de você comprar aquele brinquedo para a criançada e garantir uma diversão, pois é, sabe o lugar ideal. É por lá localizado lá no Shopping Partage, bem ao lado do Detran. Olha aí! Você só conhece a R-Rap Marabá? Ainda não! A loja fica localizada no Shopping Partage Piso L2, ao lado do Detran. E aqui você encontra diversão para toda a família, além do atendimento ser igual. Na hora de montar o escovar, o conforto e segurança não podem faltar. Aqui na R-Rap você encontra as melhores marcas de mercado. Música Venha conhecer esse universo dos sonhos! E você vai acompanhar agora que o governo do Pará anunciou na COP26 um investimento de R$ 472 milhões para a bioeconomia paraense. Acompanhe! A 26ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP26, em Glasgow, na Escócia, teve início no último domingo, dia 31 de outubro. O Encontro sobre o Clima e o Meio Ambiente reúne representantes dos 196 países signatários do Acordo de Paris. Entre os assuntos discutidos estão as ações de desenvolvimento e preservação do meio ambiente, emissão de gases que provocam o efeito estufa e o aquecimento global. E durante a conferência, o governador do Pará, Helder, participou do painel Plano de Ação de Manaus, um plano de liderança subnacional para reduzir o desmatamento tropical, criar economias de base florestal e proteger os direitos dos povos indígenas e comunidades locais em um terço dos estados e províncias com florestas tropicais do mundo. No evento, Helder anunciou que o governo do Pará vai lançar um recurso de R$ 472 milhões para a bioeconomia paraense, sendo R$ 400 milhões voltados para o financiamento de pequenos produtores rurais, agroindustriais e comunidades tradicionais. Além disso, o chefe do Executivo Estadual também adiantou que será investido R$ 72 milhões para a criação do Parque de Bioeconomia e Inovação da Amazônia para investimentos em pesquisas e estímulos em novas ações. Estamos num dia histórico para o estado do Pará, na COP26. Acabamos de anunciar que o governo do Pará, através do Banpará, está financiando R$ 400 milhões para a bioeconomia no nosso estado, para o produtor rural. Na agricultura familiar, o pequeno produtor para as comunidades tradicionais indígenas, quilombolas, para as comunidades ribeirinhas, para aqueles que estão na floresta, para que nós possamos fazer da bioeconomia a nova atividade de grande vocação para a geração de emprego e renda no nosso estado. Para o produtor de açaí, de cacau, para o produtor de dendê, de abacaxi, para fortalecer a potencialidade da inovação, da ciência, da tecnologia, de fármacos, de cosméticos, de tudo aquilo que a floresta pode viabilizar para os sistemas agroflorestais. Além do investimento, através deste importante ação de financiamento, nós também anunciamos aqui R$ 72 milhões para a criação do Parque de Bioeconomia e Inovação da Amazônia, para que possamos juntar todas as estratégias de conhecimento e inovação para fazer da bioeconomia um novo conceito e, a partir daí, possamos transformar o Pará na referência do Brasil e do planeta em bioeconomia, gerando emprego e renda. Um grande dia, um dia histórico, que certamente oportunizará com que este modelo faça do Pará uma referência de preservação da floresta e de garantia de oportunidade para as pessoas que moram no Pará e que moram na Amazônia. A COP do Clima é um evento que discute o futuro não só do Brasil, mas de todo o planeta em relação principalmente a emissões de gases de efeito estufa. O Brasil participou negociando com outros países, buscando um consenso em temas relevantes, como o financiamento climático. Ainda durante a conferência, o governador paraense abordou a importância da união dos governos do Estado à redução das emissões de carbono, reforçando o protagonismo desses entes no auxílio ao país para que se atinjam suas metas. No ano passado, o desmatamento no estado do Pará foi cerca de 5 mil quilômetros quadrados. A meta do governo do estado é de reduzir em um quinto em 2030 e em 2035 chegar a 1 milhão 392 quilômetros quadrados. Em paralelo, o Pará busca uma restauração de 5,6 milhões de hectares em 2030 e de 7,4 milhões de hectares em 2035 e prever cumprir e alcançar o net zero em até 2050. E agora nós vamos acompanhar um vídeo que apresenta uma técnica inovadora, que avalia de forma rápida e precisa matéria orgânica do solo em sistema integrado de produção. Acompanha. O que nós tratamos aqui é do uso pioneiro da técnica fotônica, fluorescência induzida por laser, em estudos em sistemas integrados, labor, pecuária, floresta, em comparação com diferentes variações dos sistemas. Por exemplo, aqui a gente está caracterizando o que a gente chama matéria orgânica do solo, onde está alojado o carbono no solo, que tem toda a conexão com o plano agricultura de baixa emissão de carbono, com crédito de carbono no solo, etc. O que a gente demonstrou aqui, por exemplo, em preto, é o sinal desse carbono, dessa matéria orgânica do solo que está no sistema integrado. E em vermelho é como está na floresta nativa. Essa maior intensidade aqui no sistema integrado é um indicativo. Que além de acumular matéria orgânica, ou seja, aumentar o teor de carbono no solo, que pode se configurar sequestro de carbono no solo, a gente está tendo um carbono que quimicamente é mais estável. Ou seja, o tempo de vida no solo pode ser maior. E isso é muito interessante nesse contexto da agricultura de baixa emissão de carbono e agora com o plano ABC+. Então o que a gente está avançando com essa contribuição da Embrapa, particularmente nessa cooperação Embrapa-Instrumentação Embrapa-Pecória Sudeste, é disponibilizar uma ferramenta para esse tipo de análise complementar ao conteúdo total de carbono no solo, ao estoque de carbono no solo. Então falar da qualidade, isso tem implicações também para a fertilidade, para outros aspectos importantes. Isso é fruto de quê? Das entradas nos diferentes resíduos. Você tem resíduos do milho, você tem os resíduos das gramíneas, das pastagens, da floresta, no caso é o eucalipto, das folhas, do sistema radicular, e ainda dos dejetos animais, no caso os bovinos. Tudo isso resulta em maior atividade microbiana, em mudanças no solo, e que estão levando no nosso, até agora, nos experimentos que estamos acompanhando, que são experimentos de longa duração, benefícios complementares. Aumento de conteúdo de carbono, aumento do estoque de carbono, e um carbono quimicamente mais estável. Para o produtor, isso é um alento, na medida que avança o mercado de carbono no solo, para pagar créditos de carbono para o produtor rural brasileiro, dentro de um contexto de manejo conservacionista. Os sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta apresentam certas vantagens para o produtor, que são vantagens técnicas, como no aumento da produção e da produtividade, e vantagens econômicas, como na diversificação e estabilização da renda ao longo do ano. E os sistemas de LPF também apresentam algumas vantagens ambientais, como, por exemplo, na diminuição do carbono atmosférico e aumento do carbono no solo, na forma de matéria orgânica. Nossos resultados mostraram que essa matéria orgânica, que esse sistema está incorporando de volta ao solo, é uma matéria orgânica mais estável, em maior quantidade e mais estável. Essa matéria orgânica também representa uma diminuição dos gases de efeito estufa na atmosfera, que reduzem, então, o impacto das mudanças climáticas. Esse carbono estocado também poderá, em breve, ser comercializado pelos produtores, na forma de créditos de carbono. A tecnologia que o seu rebanho precisa, você vai encontrar lá na Tinã Select Cria. E já que deu largada aí a segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre afitosa, tem que garantir também a imunização do seu rebanho para outros tipos de doença. E eu estive por lá, na Tinã Select Cria, tive um bate-papo com o Matheus e também com o Henrique, que é veterinário aí lá da Tinã Select Cria. Acompanha! E dado a largada, a segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre afitosa, você, meu amigo agro, não pode perder tempo em imunizar o seu rebanho. E nada melhor do que nós podermos aqui compartilhar notícia boa para você, que tem o seu grande rebanho e precisa daquela tecnologia diferenciada. Aqui na Tinã Select Cria, você vai encontrar. E eu já estou do lado do Matheus, ele que vai contar aqui um pouco para vocês dos produtos que a Tinã Select Cria pode garantir para você. Não é isso mesmo, Matheus? Justamente, é isso mesmo, na campanha de vacinação contra a febre afitosa, a gente está disponibilizando vários produtos, como modificador, como vermífugos, poron, que é essencial no uso da campanha, né? Já que você vai levar o gado no curral para fazer a afitosa, já faz todo o restante do protocolo. E olha, a gente já quer saber se aqui na Tinã Select Cria está tendo essa promoção para os amigos agro. Com certeza, a gente está tendo uma promoção excelente. Na compra do Excel e do vermífugos, você compra acima de 18 frascos, você é bonificado com a caixa térmica da Valer. Sensacional! Então, ó, dada essa dica aqui para você, se você tem o seu rebanho e precisa garantir essa imunização, nada melhor também do que você, digamos assim, blindar o seu gado, o seu rebanho de outras pragas, de outras doenças. Eu estou aqui do lado também do Henrique, ele que é médico veterinário aqui da Tinã Select Cria e vai poder compartilhar com você aí, produtor rural, você pecuarista que tem o seu rebanho, o que esses produtos podem, o que contém neles, justamente para garantir essa imunização ao seu rebanho. Tudo bom, querido? Olá, Denise, olá a todos. É isso mesmo, só ressaltando o que a Denise está falando. O Excel é um vermífico, a base de Doramectina 1%, tá? Ele é o fabricante Valer, ele é o concorrente do Dectomax também, que é o Doramectina 1%. E, além dele, vai um modificador, um decamin, ou móvel modificador da Valer. Ele é um estimulante polivitamínico, reconstituente e revigorante. Olha que sensacional! Isso é maravilhoso para o seu rebanho, então, assim, você que quer garantir tanto a imunização do seu rebanho aí, garantir que o nosso estado seja livre da febre aftosa, mas você também tem que garantir a imunização para outras doenças. E aqui na Tinã Select Cria, você conta com esse suporte, inclusive o suporte do Henrique, que é médico veterinário aqui da Tinã Select Cria, ele pode auxiliar você em qualquer dúvida, né? Isso, Henrique? Com certeza, Nis, com certeza. Estamos aqui à disposição pelo pecuarista, produtor rural, em qualquer momento. Muito bom! E há você que precisa de outros produtos, né? Você que tem a sua plantação de horta, você que está fazendo manejo de pastejo aí no seu pasto, né? Quer garantir nutrientes para o seu solo, nutrientes animal, o lugar certo é onde, Matheus? É aqui na Tinã Select Cria, justamente. A gente tem uma ampla variedade de produtos, muito focada na área veterinária, área de ferragens, ferramentas também, área agrícola, como adubo, nutrição animal, sal mineral, milho, é aqui na Tinã Select Cria. Dado o recado para você, venha já para a Tinã Select Cria, porque a tecnologia que o seu rebanho precisa, você encontra aqui. E nós vamos para um rápido intervalo, mas nós já voltamos com mais informação para você, meu amigo homem do campo. Veja que o curso de agronomia da Unifesco completa há 20 anos e nós fomos até o campus conhecer um pouco mais. Eu volto já!